Fala galera do Breja Maníacos! Central da Copa, agora nas quartas, e o adversário é a Duvel! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Seu Breja Maníacos na Copa! Hoje, hoje, com essa aqui, o Itacaba nessa hora, Duvel, Belga! Depois de um jogo muito difícil, no primeiro tempo batalhou contra o México, os caras partiram pra cima, a gente não esperava isso e no segundo tempo, Neymar e o Willian deram um show, meu irmão! Pra quem fala mal do Neymar aí? Neymar, nunca critiquei! O maluco jogou pra caramba! Agora vamos falar sobre o jogo do nosso futuro adversário! Fala aí, José! Então, o jogo foi eletrizante, né cara? Pô, um jogaço! Mas eu fiquei com pena do Japão, cara! Ah, não fiquei com pena não, cara! Que gol do final, cara! Carinha do técnico! Que contra-ataque espetacular! Fiquei com pena não, cara! Tem que saber segurar o jogo! A Belosca mostrou a sua força hoje! Eu não fiquei com pena que eu vou poder beber uma boa cerveja! Então, e vamos falar dessa cerveja que é uma representante de uma das escolas mais importantes da cervejaria mundial! É isso aí! Olha, ninguém aqui tá falando mal das cervejas japonesas, não! Imagina que se tivesse que beber cerveja japonesa... Não sei! Não sei! Não sei! Como a camisa... Nossa camisa em verga varal! É! Essa cerveja aqui, meu irmão, pesa em qualquer taça! É isso aí, amigo! Cerveja boa! Cerveja que leva 8,5% de teu alcoólico! Eita, rapaz! Deve ser consumida entre 8 e 10 graus! E ela tem uma característica de ter uma alta concentração de CO2, não fabrica a chope dela! Fábio, conta um pouquinho da história dessa cerveja aí pra gente! Bom, vamos navegar até o século 19, pro dia 12 de setembro de 1871, um homem chamado Jean-Leonard Muttgart, que é o nome da cervejaria, Duvel Muttgart, ele criou essa cervejaria, porém, era uma cervejaria familiar e ela só servia ali no norte da Bélgica. Em 1923 que veio essa cerveja Duvel, que não tinha essa coloração clara, não era utilizado esse malt Pilsen, pra ela ficar clara, ela tinha uma cor âmbar, porque ali eles fabricavam uma cerveja que eles chamavam de Ale, né? Mais ou menos as cervejas britânicas que na Bélgica eram muito vendidas ali. Então, a partir de 1923, ele foi conhecer uma cervejaria na Escócia, cervejaria Mac Evans, e lá ele trouxe uma nova levedura, uma levedura escocesa, e começou a utilizar também malte claro francês. Por quê? Porque na virada do século 19 e início do século 20, ele queria fazer uma cerveja que chegasse próximo às Pilsen, que estavam fazendo muito sucesso no mundo todo na época. Uma cerveja que harmoniza com mexilhões e batata frita. Temos mexilhões? Não, não temos. Temos batata frita. A batata frita famosa batata frita de Bél, né? Aí a gente botou o que é maionese no potinho, o que é chute no potinho, porque ninguém patrocina a gente e a gente vai botar no pote pra ninguém saber. Então, vamos abrir essa maravilha em falar em patrocínio. Temos uma novidade aqui, ó. Agora, todos os copos vamos beber no meucopo.com, beleza? Então, se você quiser comprar um copo, a gente vai falar sempre agora sobre os copos e principalmente da marca meucopo.com. Acessa lá meucopo.com e compra o seu copo, beleza? Mais pra frente, a gente vai ver se a gente consegue um desconto pra quem assiste aqui o Breja Maníacos pra comprar os copos lá na faixa, beleza? Então, vamos beber aqui. Lembrete, você vai deslizar a bebida por todo o cálice e não vai colocar ela toda, porque ela tem a levedura, ela não é pasteurizada. Exatamente. Então, ela tem que ficar mais ou menos um dedo de cerveja dentro da garrafa com essa levedura. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Saúde. 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 Lembrando que essa cerveja que iniciou o estilo Belgian Gold Strong Ale. E aí, Augusto? E na Bélgica? O que temos na Bélgica? Cara, a Bélgica é um país muito parecido com o Brasil, né, cara? 90% da população alfabetizada. Falam três idiomas. É um país que tem 30 mil quilômetros de extensão e 10 milhões de habitantes naquele país. País que, particularmente, eu tenho uma vontade de conhecer. O nosso amigo aqui já conhece, mas eu tenho muita vontade de conhecer a Bélgica. É um prazer de visitar. Eu tenho uma tia que mora lá e é um paísinho bacana mesmo. Bruxelas, sua capital. Cidade bem acolhedora. Com suas famosas batatas belgas. Servidas naquele cone, naquele friozinho. Boa cidade para namorar. Bebe um adúvio ou duvel em um de seus pubs. Então, vou começar a falar sobre a cerveja. Ela é uma cerveja que você sente o aroma já floral, né? Você também sente um equilíbrio entre o amargor e o do sor dela. Cara, eu já tinha bebido antes. Uma cerveja que é uma das minhas preferidas. A escola belga, para mim, é uma das melhores que tem aí. A carbonatação dela é bem média para alta. Cara, e o teor alcoólico dela deixa aquele aquecimento no peito que é bem normal da cerveja, né? Então, minha nota não pode ser diferente que 10. Qual é o jogo? Brasil e Bélgica. Rapaz! Essa daí é a melhor... Estão dizendo aí que é o melhor time belga, né? De todos os tempos. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Até mesmo pelo que eles apresentaram hoje contra o Japão. Essa virada sensacional. Mas o Brasil também está bem. A defesa deles não é tão boa. Eu acho que vai ser... 3 a 1, Brasil. Bom, minhas considerações sobre a cerveja. Eu... Assim como o país, eu também gosto muito da escola belga. É... Até porque eles diversificam muito na parte do sabor, né? Sim. Então assim você... Ele não segue a lei da pureza alemã, né? É isso. Bota um adjuntos, bota um... Isso eu gosto disso. Então... Eu adorei essa cerveja. Bem... Bem... O teor alcoólico assusta a princípio, mas você não sente muito esse teor alcoólico, né? Pô, eu senti bastante. Sentiu? Sentiu. Mas eu achei que eu tivesse uma porrada mais forte, mas... Não, porque a cerveja é bem equilibrada, né? Quando a cerveja é bem equilibrada, não tem isso, né? É... Minha nota então não poderia ser diferente. Vai ser 10. Tá? E meu placar... Vai ser difícil esse jogo. Pra mim vai ser... Vai ter que ser o placar... Vou dar 1 a 1. Mas na prorrogação o Brasil ganha. De 1 a 0. No final 2 a 1. Isso aí. Beleza. Fábio. Bom... Essa cerveja... Cheia de história. Da cerveja em si. Mas com uma branca densa e de boa persistência. Uma cor amarelo brilhante. Amarelo brilhante. O aroma dela traz sempre esses... Esse... O lúpulo floral, né? Você sente. Tem um pouco do floral. E também o aroma de frutas. É... Pera, laranja, maçã... Cíticas, né? Você sente... Pera, laranja, maçã... Você pode perceber. Pode sentir. Na boca, a sensação mesmo... O... É... Alta carbonatação. Um... Um final... Um final seco que pede o próximo gole. Ela tem um amargor presente. Porém, é bem tranquilo. O estilo tem que ter de 22 a 35 IBUs. Tá? Tá. E é muito agradável de ver. Não se assustem com o IBU. Então... Eu vou confessar que... Eu não... Não é meu estilo... Os estilos de Bergo não são... Não é o meu preferido. Eu... Eu... Mas... A qualidade dessa cerveja aqui... É sensacional. Pra mim é nota 9,5. Placar, Fábio. Placar... Com as últimas três vitórias do Brasil. Foi 2 a 0. Eu vou permanecer no 2 a 0. Tô errando tudo. Tô errando tudo. Cerveja com boa drinkability. 8,5. Toma cuidado que o álcool pega. O álcool é presente. E... Escola belga. Uma escola muito boa. Eu vou de 9. E é isso aí. 2 a 1 Brasil. Vamos que vamos. Galera... Pessoal... Outra promoçãozinha rápida aqui. Renato tá com a camisa da Abrea Life hoje aí, ó. Mesmo esquema. Quem acertar... O resultado do jogo... Primeiro, né? Que pode ter repetido. Então, o primeiro que acertar o resultado do jogo... Vai ganhar a camisa da Abrea Life. Beleza? Então, segue aqui também, ó. No Instagram. ArrobaAbreaLifeRJ. Segue os caras. Os caras tão mandando bem as camisas aí, cervejeiras. Beleza? Então, se for... Dirigir. Não beba. E se for beber... Chama, gente. Ó, acertei mais um resultado, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti